Fala galera, muito boa noite para vocês, tudo certo? Espero que esteja tudo em ordem, quem está falando aqui é o Bruno Hoje vamos lá, mais um dia onde eu, deixa eu mostrar aqui o contrato atual, para vocês verem o meu exímio, o resultado de hoje Desde quinta-feira, que eu não consigo operar, então menos R$ 5,00 Hoje passei boa parte do dia no negativo, aí recuperei, mas basicamente os trades de compra, que alguns pontos de compra do diário foram gatilhados Todos eles aparentemente deram certo no começo e aí me estoparam em seguida, porque a tendência foi de baixa Se a gente colocar aqui no, vamos colocar de novo consolidado, que tem mais data A gente basicamente, vamos ver em 30 minutos, a gente desce, desce, desce e teve um pullback Certo? Um pullback E foi até um pullback não tão fácil de se operar Deixa eu apagar todas, a descida foi tão forte Acho que não vale a pena aqui ter mais dados, tem que refazer aqui o dever de casa Mas a descida é íngreme, se por conta de X ou Y, a gente pouco sabe, mas o fato é que a descida foi bem forte O que eu tentei operar? Eu tentei operar este cara aqui, certo? E foi o trade do dia, foi o trade que me tiraria da mesmice, ou de um dia bom Porém, este 535 foi vazado Então aqui, como vocês podem ver, nos 30 minutos não dá para ver muito bem Mais dos 5 minutos, ele até ameaçou aqui, alguma coisinha E aí, foi parado nas primeiras, nas primeiras simetrias de compra Eu estava imaginando um movimento terminal Já vou explicar para vocês porquê Certo? Para a gente começar a lateralizar aqui, ou pelo menos para consolidar Algo que se aconteceu aqui, por exemplo Certo? Por que eu estava esperando uma consolidação? Porque eu tinha essa figura do diário aqui Antes da abertura de hoje Eu estava de olho Mas ele abre e faz do meu suporte querido aqui a resistência E fecha praticamente inteiro Certo? O que eu gostaria de falar Eu lancei um vídeo ontem Sobre o livro Unshakeable Aliás, quem tem facilidade em inglês Não deixe de checar Todo mundo que compra o livro acaba sabendo do site Mas www.unshakeable.com Tem vários podcasts Tem também calculadora financeira Tem várias coisas aqui nesse site Confiram, é muito legal É o site do livro É bem bacana Confiram lá Mas o livro lá, um dos ensinamentos que eu passei para vocês Que eu li no livro Era de que a maioria das correções se transformam em mercados compradores de novo Pessimismo em otimismo E que os padrões não se repetem de forma igual Mas parecida Eles rimam E aí eu vou precisar da ajuda do Trading View Porque o Profit tem problema para calcular Mas por exemplo Desse último topo Até esse fundo Nós descemos 8 mil pontos em 24 dias No momento Nós já descemos 14 mil pontos em 65 dias Então 3 vezes mais que esse cara aqui De dias E o dobro aí Quase em pontos Porém a gente tem aqui o Joesley Day Que nós descemos Os 13 mil pontos Certo? E aqui Nós já descemos 14 mil pontos Vamos para o semanal para ficar mais fácil No semanal Nós temos um outro pullback aqui Nós descemos 18 mil pontos 17 mil pontos Então Tem aqui margem Para descer também Vamos pedir ajuda do Trading View Que tem um gráfico um pouquinho mais Assertivo nisso E vamos pegar aqui O nosso consolidado E eu vou mostrar para vocês Onde eu considero Que a gente inverteu tendência Que agora nós estamos no mercado De baixa Que por enquanto Eu acho que nós não estamos ainda Lógico que eu vou procurar vendas Lógico que eu vou procurar vendas Tenho dúvida E vou explicar também Por que eu vou procurar vendas Mas isso não quer dizer Que nós estamos no mercado vendedor Um dos movimentos que eu mais gosto De De pegar É simplesmente Este movimento Ops Este movimento aqui E aparentemente a gente vai Conseguir Esse fato logo Certo? O Trading View Eu acho que ele tem uma escala mais Correta do que o Profit Então Já Não Não tão correto assim Vamos pegar pela variação de pontos Acho que fica mais fácil Variação de data e preço Então aqui Para cá Foram menos 12.525 pontos Certo? Vamos ver quanto daqui 14.000 pontos Legal Vamos ver desse cara aqui Até este cara aqui Nós tivemos 17.365 pontos Vou pegar aqui 17.365 pontos Calma aí Deixa eu trazer para cá 13.365 pontos Putz Vai ser difícil Acertar ali Mas Vou deixar mais ou menos Próximo Aí Bom Então até a região aqui Do fundo A gente pode descer O que eu consideraria Um mercado De baixa O que eu consideraria O mercado de baixa Se nós perdermos Essas duas variações Consequentemente Perdendo esse fundo Aqui O fundo no semanal Está intacto E está longe ainda Mas está com toda a cara Que a gente vai lá Infelizmente Ou felizmente Aí Certo? A ideia É se programar Para qual que é o alvo Do negócio E aí Eu vou começar A fazer alguns estudos Aqui E vocês vão me acompanhando Certo? Temos aqui Alvo 1 E aí Nós fizemos aqui Pum Legal Temos aqui Um alvo 2 Esse aqui Já foi Então o que eu tenho No semanal É que 80.035 Agora é resistência 80.035 Resistência Eu tenho suporte Em 66.800 Por ABCD Certo? Simetria de preço Eu quero dar uma olhada Nesse cara todo Nós vamos ter 63.335 E vamos ter Também Este cara aqui Até o fundo 67.170 Então já começa A ter Uma confluência Ali Certo? E somente Este cara aqui No 71.790 Muito bem Essa é a história Que eu quero contar Para vocês Estes 4 pontos Principais 790 Certo? Rompeu 790 Foi buscar O 67.170 Aí sim Eu considero O mercado vendedor Perdemos A tendência De alta Tá? Por enquanto Sei lá No mensal Tá feio A gente Rompeu Aqui E pode vir Retestar Tendência De alta Eu não tenho Nada a dizer Mas como a gente É day trader E este vídeo Aqui fala Sobre O conflito Hoje foi um dia Para swing trade Para quem Vendeu aqui Ele está Só surfando Surfando A onda De baixa Certo? O que eu posso Falar para o pregão De amanhã? O que eu posso Falar para o pregão De amanhã? Se é que tem Alguma coisa Para se falar Vamos lá Primeira coisa Que eu estudo Para o pregão De amanhã É o gráfico diário Porque a movimentação De hoje Foi estúpida Foi muito A gente pode até Ir para o semanal Para tirar um pouco Dessa Desse ruído E vamos fazer Aqui o alvo Do semanal Quem operou O semanal Ele estava Caindo Esse cara Subiu Bom Então 260 81.260 É uma resistência Está longe Tem um gap Putz Vai demorar Milhões de anos Ótimo Vamos para o 4 horas Não tem o que se fazer Não se venda Aonde que eu vou vender O 4 horas Me dá Graças ao Bom pai Um ponto de venda Então Talvez eu tenha Opção de venda Se E somente se Entenda Eu só vou operar Se A gente Conseguir fazer algo Desse tipo Aqui Desse tipo Aqui Eu acho que vocês Conseguem Infelizmente Acho que vocês Conseguem ver Agora Isso Se a gente Conseguir fazer Algo desse tipo Aqui Tá Então Eu vou operar O gráfico De 4 horas Essa semana 4 horas É muito Provavelmente Não vai ter trade Por quê? Porque os únicos Pullbacks Para day trade Eles estão presentes No gráfico De 4 horas De forma confiável Não quero Se a gente baixar Por 1 hora Não vai sair Muito disso Não É isso mesmo Tá Então é isso Galera Se a gente Mantiver A mínima De hoje Certo Meu primeiro Ponto de venda Tira esse Meu primeiro Ponto de venda É o 77 Ponto 77.070 Depois 77.690 E é assim Que eu vou trabalhar Nada Nada a mais E nada A menos É isso Não tenho O que dizer A gente Vinha Descendo Vinha Descendo Mais ou menos Nesse padrão Aqui Bão 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 Então O próximo Alvo É os T4500 Mas Eu Hoje Cansei de comprar Comprava Dava certo E depois Me estopava Vocês viram É o meu resultado Então Para não ficar Em cima Do muro Eu estou Dizendo para vocês Que eu vou Operar na venda Somente Se rolar Algum desses Pullbacks Vou até deixar Esse pullback Também Porque aí Eu tenho mais Confiança De se operar Fora isso Eu realmente Não tenho O que fazer No mercado A não ser Observar Então hoje Eu nem estudei Tão Tão ali Focado Que eu fiquei No mercado Não Vai surgir Uma oportunidade De compra Estava com os conceitos Do livro Na cabeça E A gente Aparentemente Derreteu Lógico Que o fora Gráfico Foi muito Importante Muito Importante Mesmo Então Conta Lógico Que conta Mas Frustrou um pouco Eu fiquei Pensando Hoje Day Trader Foi um idiota A não ser Que Tenha um setup De venda E realmente Deu venda E ficou vendido O dia inteiro Mas eu não Eu gosto De volatilidade Dos dois lados Tendo swings De compra e venda E Não deu Não teve Não sei De pegar aqui O 30 minutos Como gostei Para vocês Foi a abertura Lateral Aí venda Foi o único Trade certo Foi minha venda Aqui Mas mesmo assim Minha venda Ali Por que Foi Foi essa Venda Aqui Eu acho Não Nem essa Venda Deu Acho que Foi essa Venda Aqui Exatamente Mas saí Aqui Já E tal Saí Com um objetivo Que eu geralmente Saia 200 pontos E tal Só que aí Fui comprando Sendo estopado Comprando Sendo estopado Acabei No 0 a 0 Até perdendo Porque tem os custos Então eu fiquei Menos 5 Certo galera Então não tem muito O que falar É uma queda É esperar É esperar Para o back Para vender Agora Para acompanhar Os tubarões Certo A gente não tem O que fazer A não ser Aguardar Aguardar Paciente Eu tenho Minha metodologia Vocês tem A sua Tenho certeza A gente vai Operar na venda Até que se diga o contrário Até que a gente Rompa topo E tudo mais Eu vou trabalhar Com gráfico De 4 horas Porque ele me tira A dor de cabeça Eu tenho aqui Pontos claros Então tomara Que vocês consigam Ver aí Que é o O can É mais nítido Mas o can Do problema Então eu tenho Pontos claros Aqui para mim Trabalhar Na verdade Pontos Barra Simetria Claras Então tenho Aqui Tenho Aqui Tenho Um pouquinho Mais Aqui Eu até Vou utilizar É isso Enquanto esses pontos Não acontecerem Eu não tenho O que fazer No mercado Sinceramente Não sei Até onde Ele vai Cair Então é Por aí Que eu vou Trabalhar Beleza Desculpa Fazer Três Dias Já Que eu não Posto Nenhum Trade Que eu não Posto Nada Excitante É o único Trade Que eu tenho Hoje Não foi Não foi Muito legal Foi legal Mas eu Não gravei Voz Deixa eu ver Acho que foi Esse aqui Então já gravei No meio Então vendi Numa bela Num belo ponto Porém Saí Saí no meu Alvo O alvo Do intraday Por que Acostumado Minha cara De louco Ali de manhã Mas não gravei Voz Então esse Três Foi Tranquilinho Foi o Três Que startou Eu tinha Um ponto De compra Não S890 Mas lá Embaixo E esse Ponto De compra Era terminal Terminal Eu queria Realmente Inverter Tendência De queda Para compra Mas aí Ele varou Varou E aí Eu fiz Várias Comprinhas Que não Deram certo E acabou Com o meu Dia Aí eu mostro Para vocês A simetria O meu Ponto de venda E foi Deu muito Certo O índice Caindo 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 A gente A gente Acha Que já Está Barato Demais E aí Enviezei O dia E assim Tenho Sorte De ter zerado Porque fiz Bobagem Amentei A mão Para zerar Vocês Vão Ver Tudo Isso No Desconto Da semana Quando Colocar As contas Prestar As contas Da semana Para vocês É isso aí 165 Foi na mosca Essa era a região De venda Certo Stop Acima E alvo Fundo Anterior Ou até Os 420 Que era Meu alvo Final Olhando 420 Mas É Muito pelo Contrário Só desceu Só desceu Beleza galera Um grande abraço Eu já tenho 20 minutos De vídeo É Vamos falar Eu vou fazer Do dólar Vamos falar Do dólar Então Vamos ver Como que o dólar Está Vou usar O profit Aqui Para voltar Para Profit Vamos lá Dofute Dó Retestando As máximas Dólar subindo Não tem nem o que falar Também é bem fora Dos gráficos Realmente Eu não Tenho O que falar Do dólar A não ser Esse alvo Aqui 421 Quando bater Aqui Vai ser Venda Até lá Só compra Só compra Pullback Comprou Pullback Comprou Não tem o que falar Subiu mais Do que eu achava Para uma primeira Pernada Então Quem opera É aproveitar A alta E comprar Pullback É isso Não tem o que fazer Tirar As marcações Beleza Galera É isso aí O ponto Então Para quem Quer anotar Está longe Depois dos 4 reais É 4,215 4,215 4,21 Então Tem chão Bastante chão Bastante chão Mesmo Difícil Até difícil É difícil Analisar O dólar Sem brincadeira É isso aqui Ponto do dólar De venda Tá aqui Até vou deixar Aqui Esse filme Opa É esse filme Aqui Essa figura Que eu enxergo XA B C E o D Em 50% É Tem bastante subida Ainda Certo E aí Esse pullback Aqui É o pullback Bacana Para se comprar Quando acontecer Eu compro de novo Está lá em cima Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Peço perdão Que Não está dando Trade Eu só tenho Um setup E o negócio Não deu Não aconteceu O jeito é esperar Acontecer Para postar um vídeo Legal para vocês Estou de venda Depois da minha volta Não rolou nenhum trade Legal De mão cheia Só trade Zinhos Voltando Ativa E Novidades Vou Enviar Novos vídeos Para vocês Beleza Um grande abraço Tchau Tchau